Raí Marcele mudou o visual e deu adeus às mechas verdes. É pessoal, a ex-integrante da turma do Italo Santos agora possui mechas loiras ao invés das verdes, que remetia ao influenciador que tem como identidade visual a cor verde. Gostaram do novo cabelo de Raí? Comente! E não esqueça de se inscrever no canal! Só tinha pintado o meu cabelo de verde na época, né? Aí Ramon chegou e deu um empurrãozinho. Como é? Aí Ramon chegou e deu um empurrãozinho. Vai amor, pinta, pinta, pinta. Aí eu fui? Se tiver que ficar bonito, hein? Claro que vai. Aí eu não deu do jeito. Aí eu fui e pintei. O gol deu errado hoje, a gente perdeu, né? Eu fui, aproveitei e fui pintar. Minha gente, fazia tempo que Ramon já tava na minha cabeça. Amor, bota um loro. E eu... Naquela, né? Será que ia ficar legal? Eu morria de medo, minha gente, eu ia mandar meu cabelo, que eu não me via, né? Sem aquele verde. Aí eu preciso, né? Precisava, né? Precisava. Moldar um pouco. Aí eu fui, saí do verde e fui pro meu outro.